Música Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sanconfort Colchões, seu corpo merece. Música Hospitalar 2014, a grande feira da área da saúde. E olha, nós temos aqui este produto que com certeza é uma inovação a favor da vida, a favor da saúde. Não se trata de um remédio, mas sim de uma pílula que tem duas câmeras acopladas. Destinada para substituir a colonoscopia, diagnóstico de imagem do colo. Olha, é realmente impressionante essas duas câmeras, elas conseguem tirar duas fotos por segundo. Uma média do procedimento de 50 a 60 mil fotos. O paciente fica com este cinto aqui na cintura ao longo do dia. E esta pílula, as câmeras vão fotografando e enviando essas imagens para este cinto, que depois transfere aqui para esta câmera, que transforma as fotos em vídeo, para assim o profissional da saúde, o médico, poder obter aí o diagnóstico e as imagens necessárias para o procedimento. Olha, o que é mais bacana? Uma bateria de 8 horas, ou seja, liberdade total para o paciente que não precisa mais tomar anestesia e todo aquele procedimento. Simplesmente toma a pílula e sai aí para a sua vida normal. E tem uma outra versão destinada para imagens do intestino delgado. É o único procedimento para obter imagens do intestino delgado sem a necessidade de uma cirurgia. Então, com certeza, um produto revolucionário e divisor de águas para este mercado da saúde. O Feiras Negócios registra especialmente para você um grande lançamento. Antes de saírem no mercado, olha, Feiras Negócios Hospitalar 2014. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação se resume uma só frase. Sancomfort Colchões, seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade.